Wonder Boys Productions Ela pensa que eu vou ficar com ela Ela pensa que eu soube banco dela Eu tô a te enganar, estás a me enganar Tamo a se enganar de milhões Eu tô a te enganar, estás a me enganar Tamo a se enganar de milhões Eu era um pleia, mas deixei de ser Por causa da dama, eu era um reira Mas deixei de ser porque eu tenho meus filhos Não vou dar dama, quer passar de fininho Me diz, gonga, vem, vou te pegar com jeitinho Vais me trazer azar, eu que não sou santinho Vais me trazer azar, já te disse Baby, baby, para Ela pensa que eu vou ficar com ela Ela pensa que eu soube banco dela Eu tô a te enganar, estás a me enganar Tamo a se enganar de milhões Eu tô a te enganar, estás a me enganar Tamo a se enganar de milhões Toda chá de charme Tipo não tô a lhe ver Quem meteu o corpo em pé Assim vou lhe abater Já não quero errar Eu vou me comportar Tenho filhos pra cuidar E uma dama pra amar Vais me trazer azar, eu que não sou santinho Vais me trazer azar, já te disse Baby, para Ela pensa que eu vou ficar com ela Ela pensa que eu soube banco dela Eu tô a te enganar, estás a me enganar Tamo a se enganar de milhões Eu tô a te enganar, estás a me enganar Tamo a se enganar de milhões Eu tô a te enganar, estás a me enganar Tamo a se enganar de milhões Eu tô a te enganar, estás a me enganar Tamo a se enganar de milhões É bonga E tu não vais dançar, não? Tamo a se enganar, estás a me enganar Tamo a se enganar, estás a me enganar E com certeza ele